Vitória só se alcança pela fé Deus sempre tem uma saída A vitória é minha, só me resta crer Porque não vejo com meus olhos naturais A minha fé vai me dar forças pra enxergar Além, além, eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus